Guia é na pontuca, pontuca é guia! Bora mostrar essa criança? Olha o tamanho da criança. Como disse o assistente, parece uma nave espacial. Uma criança com 340 cavalos, é isso mesmo? Também V8, Júlio! Tá bom pra você? Essa mojave com 340 cavalos. A gente tinha que abrir o capô e mostrar esse motor V8, hein? Sem dúvida. É potência que não acaba mais. É potência que não acaba mais. Você vai voar com esse carro, mas é claro, voar com toda a segurança. Esse aqui o carro esbanja também segurança, não é? O mojave, pra você ter ideia, ele tem até sensor pra capotamento. Sério? Então, tudo que tem de segurança, tá embarcado aqui no mojave. Surpreendendo sempre. Tem que abrir aqui atrás também, mostrar que ele é uns 7 lugares, não é? Super espaçoso pra você e toda a sua família. Então, o cliente que quer esportividade, né, também pode ganhar espaço. E é muito fácil de você trabalhar com os bancos aqui, ó. É num toquezinho, você já aciona os 7 lugares, ó. E acomoda 7 pessoas... Não, confortáveis. Exatamente. Inclusive, ó, vou te atrapalhar aqui, ó. Isso aí. Ó, ar-condicionado, você vê, ó. Ele é 3 zonas de ar-condicionado. Saídas individuais. Então, tem as individuais aqui, tem nas laterais. Espaço, conforto, segurança, tecnologia. Sem dúvida. Tudo. E mostrar aqui, ó, a questão da tração que o mojave tem. Então, ela tem reduzida, tem 4 por 4, 4 por 2. Então, você pode unir esportividade, né, com segurança. E o mais legal de tudo é que até o dia 16 de dezembro, atenção, anota na agenda, você compra a sua mojave aqui na Ponto K sem o aumento de PI. Exato, mas você tem que vir logo que tem poucas unidades. Desculpa, é sentido. Aproveita e voa pra cá. Quanto antes você vier, mais opções você vai ter pra escolher a sua mojave até o dia 16 de dezembro. Aqui, na Ponto K, no único endereço. Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Brasília e Tiberê. Telefone, Neuza. 30-23-4002. Lembrar, Júnior, que além de não ter o aumento do IPI até o dia 16, o mojave tá com um bônus super especial que o cliente tem que vir conferir. O que você tá esperando? Vem pra cá, Ponto K.